Tem que mexer pra sair um monte de brilho Depois que colocamos os brilhos, o que acontece? Tem que mexer Tem que mexer? O que é vermelho é meu O que é azul é seu O meu tá saindo, olha Eu disse que ia ficar ultra bonito Ultra bonito? Olha aqui Eu disse que ia ficar ultra bonito Mostra pro pessoal como ficou o seu slime Olha aqui E o que você pôs aí? Sliter! Vou te mostrar Esse e esses dois Qualquer, não apareceu lá, amor Estrelinha Um de estrelinha vermelho Um de estrelinha vermelho Um de bolinha vermelho E um de bolinha roxo Mostra o seu papo Ah, o meu foi bolinhas azul Ali, ó Azuis Deixa eu pegar Calma aí Qual é a bolinha? Esse Bolinha azul E estrelinha azul Do meu pai põe, gente E a gente tem que mexer Pra sair E eu E saio mais É isso aí, pessoal Vamos dar tchau Você tem que O papa Você tem que mexer muito rápido Daí vai ficar assim, ó Como Vai ficando Depois de várias tentativas Nós conseguimos fazer o Um slime Muito bom, gente É muito quente E eu Até o próximo vídeo Até o próximo Vai ter mais vídeo? É Você gostou de fazer vídeo? E até O próximo vídeo Até mais, pessoal Tchau, tchau Dá um joinha Dá um like Como falar? Dá joinha Pra valer Dá joinha Pra valer Dá joinha Dá joinha Pra valer Dá joinha A nossa casa Olha que A nossa casa Vai ficar Ultra bonitinha Que a nossa casa Ultra bonitinha Ultra bonitinha Da onde você aprendeu Essa palavra? Ultra bonitinha Ah, com ninguém Abre de sozinha Então sozinha O papai vai pegar Um pouquinho Dos seus Ah Sai fora Ah Vou pegar um pouquinho Então é de meio Esse sai Meu amor É o primeiro vídeo Que você faz com o papai? Ô papai Se você quiser Pegar mais Você pegou a minha estrela Se quiser Você pode pôr mais uma estrela É? Porque Você não pode Pegar mais Agora sua estrela Nunca mais Olha as minhas estrelinhas Ah Tu ficou muito 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 bom Eu disse que ia ficar Outra bonita Outra bonita Eu não vou deixar ele cair Porque você vai ver Olha aqui Um, dois Papai Se você quiser muito Do meu ó Tem que fazer assim E mexer Tá vendo? Sim Olha aqui Olha o papai Pegar assim O slime Você pegou uma estrela Em a sua É O slime Ele gruda Ó Quer aqui O seu? Pra você? Rá Eu tenho uma de slime Lero Lero E a minha mão Fica brilhante A nossa mão Olha aqui Brilhante Que é nosso É verdade Olha isso Eu fiz um slime Que fica Saindo muito glitter Olha as minhas mãos Hum Olha a outra E qual que é? E qual que é a receita Do slime? Fala pro pessoal Me dá cola Me dá cola Me dá cola Minha Salva Minha Me dá cola Me dá cola Fala Pai me dá cola Me dá cola Cola A gente fez com colas Vamos lá pegar outra cola Pra ele saber Duas colas Que a gente não fez com essa parte A gente só fez com a grande Creme Água Bodecada Ai não Não tem problema E o que mais? Deixa o papai limper Espuma de barbear Espuma de barbear Esse é de estrelinha Prata de estrelinha Prata de bolinha Esse é branco Estrelinha branca Roxo Ótimo Calma aí Bolinha roxo Bolinha vermelha Estrela vermelha Estrela vermelha Vai fala Estrela vermelha E temos também Bolinha verde Bolinha verde Estrelinha verde Estrela vermelha Estrelinha azul Estrelinha azul Bolinha azul Bolinha azul Bolinha azul Bolinha Dourada Bolinha Não Estrela 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 Dourada Muito show Nós usamos Não usamos todas as cores Olha gente Esse aqui é o corante Para se quiser fazer colorido Roxo Isso não é laranja É amarelo Amarelo? Deixa o papai limpo Amarelo Amarelo E olha esse sofá gente Gente A gente fez com massinha Ah não foi hoje né? É foi hoje De quem tem esse sofá aí? O Mr. Maker Mr. Maker Quer saber? Grudou aqui nesse papel Tirei tudinho Olha aqui a sua casa agora Vem cá ver Está tudo brilhante Está tudo brilhante Papai vai adorar Está adorando isso Muito bem Glitter É O glitter não gruda Nesse negocinho E aí você vai mexendo E vai caindo glitter Na casa inteira né? Vai ficar bonito essa casa Vai ficar muito Ultra lindo Aham Chega 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 Então foi isso pessoal Nós usamos então Cola Cola E usamos Depois de colocar cola É Colocamos espuma de barbear E aonde que nós erramos? Muita espuma de barbear Então Esses daqui gente A gente errou Mas daí Ficou um floco de neve É Ficou duro né? Ficou um floco de neve Ficou um floco de neve Chega 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 E aí E aí Erramos E depois Consertamos Colocamos Espuma Igual espuma de barbear E Espuma de barbear Cosa PR É isso aí Corante Vai, fala Tudinho Tudinho Então vamos dar tchau aqui Corante e brilho Tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Para os meninos Para os meninos Para os meninos Tchau Para as meninas Tchau Para as meninas As meninas faz mais bonito Ó gente Os meninos Olha os meninos É feio gente Ah Não fala assim do meu slime Olha os meninos Olha os meninos Gente É muito feio Eles acham mais bonito o meu Será? Se quiser, tomo Pergunta aí, vamos perguntar pra eles Qual que ficou mais bonito? Qual que ficou mais bonito? Tarte pras meninas, gente Tarte pro meu pai feio Tarte pra... E começa Não, eu só faço uma aqui E ação E aí depois eu não vou fazer O que é isso? Isso é lente de óculos do papai Por que, papai? Porque o papai vai trocar a lente do óculos do papai O papai rispou Vou guardar aqui pra não riscar, tá? Vai, vamos começar agora E aí, vamos primeiro pensar O que a gente vai ter que pôr? Será que a gente vai ter que pôr cola? Ah, primeiro a cola Primeiro cola E depois vai ter que ser... Ação de barbear Depois o creme Depois a água Depois a água Depois esse Depois esse Ó, esses daqui São os últimos Esses aí o papai não sabe Aí depois você me ensina Vai, vai pegar Com a colher Pode ser Pode ser Olha, olha Olha o que eles estão aqui Vou picar no tapete Fala Vai lá Vai lá Isso, bem pequenininha Pequena Pequena O seu pote é maior O seu pote Precisa de uma colherzona Ó Uma colherzona Pra você E uma colherzona Pra mim Uma colherdinha Hum? Um pouco brilho Que tal a gente fazer O do papai primeiro? Não A gente vai fazer junto Junto? É, junto Tá bom? Vamos pôr a cola aqui Vai começar? Uhum Fala pro pessoal Vai começar Vai, começa Ação Ação Primeiro cola Pode se pôr quando quiser Só que não Porque vai Vai mais, vai mais Pode pôr mais Chega Agora A gente tem que pôr Não Agora a gente tem que pôr A gente vai ganhar Não Primeiro mexe Não Não precisa mexer agora Meu amor Eu que põe no meio Você põe no meio Ó Eu põe no meio Quer dizer Ah, tudo bem Então Vamos fazer assim Vamos trocar De lugar Não Aqui é melhor Por que é melhor? É porque É porque eu tô descalça Ah, é verdade Você dá de crocs O papai dá de crocs É E começa Vai Por seu Por favor Ou você vai ter que pôr pouco Porque O papai é muito bom Chega Chega Agora põe no meio Que eu Depois a gente mexe Depois a gente mexe Que eu sei Ai, gente É a primeira vez Que a gente Faz junto Primeira vez Que a gente faz junto, né? É Na sua casa Tá viciosa Tá viciosa? E você tem quantos anos Meu amor? Um metro e três E quatro Um metro? Você nem sabia Meu Deus Você tem um metro e três E quatro anos? Aham Sabia que tem que mexer assim Quando a gente Põe o corrente A gente tem que mexer assim Senão Fica branco Embaixo Calma aí Água Bricanga Depois é creme Creme? Ah Calma aí Ah não Ah não Ah não Calma aí A gente tem que mexer Mais um pouquinho Não A gente tem que mexer Ainda não Ainda não Ainda não, né? Ainda tá pouco Só tem que mexer Mais um pouco Senão Não vai dar certo Eu tô certa, né? Porque eu fiz slime E você não fez Ah, o papai nunca fez É Eu sei Um dia eu tava fazendo slime E a minha mãe E eu Não tava conseguindo A gente Errava tudo É, meu amor Só que a gente Já sabia primeiro Que era cola Daí a gente Confundiu tudo Creme com creme Deixa o papai pegar Uma colher Pra gente pôr esse aqui, tá? Tá Senão, né? Deixa eu mexer O papai O papai não tá Ai, papai Mexi um pouco No céu Tudo bem Agora vai pegar O papai Quando você não vê mais isso É porque a gente vai pôr Tá bom Quando não tiver Água aburicada Então É O papai vai pôr um pouquinho E você vai mexendo, tá? Chega Tá bom? Já será? Tá bom Tá bom Tá É um pouquinho de cada Deixa eu mexer Bicarbonato E chega Não pode ser mais Bicarbonato Não? Não Só um pouquinho Agora eu vou mexer Um pouco Minha roupa Ah, mas o seu só Que eu não conto na consistência Não, 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 não Na consistência? Não Ainda não Ainda não Porque Quando você vê E tá grudando É porque Chama com Tá ficando Na consistência Ah, na consistência Quem te ensinou essa palavra? É assim É porque Um dia eu fiz Uma coisa Dora É a minha amiga Daí Ela falou Que já tá ficando Na consistência Então é assim Ah Consistência É no macio dele? Quando Tá grudando Ah, entendi É consistência Então daí vai ficar Tá Tá ficando Na consistência É Acho que tem que ir Mais água, né? É a água 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 É a água Boicada Gente Água Boicada Água É a água Boicada Água É a água Boicada Só quando a gente Por esses negócios Quando a gente Mexer muito Agora pode Por um pouquinho De creme, né? Não Não pode Ainda não? Não Só quando Eu falar já Ah, só quando Você fala já? Ok É É Elefante Porque Daí vai ficar Bom Rela no seu Pra ver se Já tá Na consistência O papai Tá quase, ó Você não Mexeu muito Ele tá quase Já tá ficando Um pouquinho Mais duro Ele tá grudando Já, ó Rela pra Não Só se Só se limpar Bastante Só se limpar Tudinho Ó Olha a consistência Do papai Ele não é consistência Olha, tá vendo? Ó O teu também Tá quase No ponto Acho Quase na consistência É Não Não Tá quase na consistência Eu tô almoçando Olha aqui Nossa É mesmo Vamos misturar lá Nos cantinhos Esse daqui É no final Porque a minha mãe Me falou Tá bom Acho que eu preciso mais Eu vou de casa Deixa eu pôr um pouco Calma Não Acho que o papai Não precisa ir mais não Tá bom Quando eu pôr É porque você também Tem que pôr Ah Tudo bem A gente tem que Imitar o outro Entendeu? Porque eu que sei É o papai Mas tá ficando Quase Quase Olha aqui Olha lá Mostra pro pessoal Como tá ficando Quase Que tal você sentar É isso? Tá vendo Tá vendo Pessoal Ah O papai Acho que Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu relar Deixa eu relar Ah Tá ficando quase Rela É Não tá grudando Rela Vamos sério Vamos sério Vamos sério Rela 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 Já tá na consistência? Não Ainda não Porque a gente tem que Mexer muito mais Muito mais? Muito mais Só que tá quase Na consistência Olha o meu gente É gente Olha o meu O meu já tá quase Rela pra você ver Pros pessoal Vem O do papai Já tá na consistência Acho Não Tá quase Porque Quando eu relar Um monte Olha o que que aconteceu Ah Entendi O papai vai misturando Aqui agora Tá? Não Tem que Mexer Com a colher Toda hora Tem que mexer Com a colher Depois que eu Falar Já Também A gente Vai mexer Com a mão Só se Eu vou ter que Mexer Com a colher Será que não tem Que pôr um pouquinho De creme? Lembra que Quando eu falava Já Lembra? Mas daqui a pouco Vai ficar Já Já? Aí você Quem sabe O quanto O que tem que pôr? Eu que Eu Primeiro A sua Vai É da minha mãe É da minha mãe É da minha mãe Oh Acho que foi muito Hein? Tá Acho que eu Tô 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 Mãe Tá Ó Saindo Olha aqui Embaixo Como que tá Tudo É Já tá Quase Saindo Já Né? Vamos Rela Outra vez Gente Pessoal Vou Tá Quase Olha Aqui Pessoal Rela no meio, Rafa, tá muito quase, ó, tá muito quase? Olha, rela, rela, só rela um dedinho assim, porque daí, olha aí, ai, ó, ai não, esse aqui é da água, é da água, quero ver, viu? É a tampinha da água. Qual? Da água aguricada. Não, não é, é daqui, ó. Ah, tudo bem, então, você não vai mecer, eu tô mecendo o meu. Ai, meu, tá quase, só quando fica assim, ó, só quando fica assim, ó, papo, ó, entendeu? Tipo, igual o meu, tipo, quando fica assim, desse barulhinho, ó, tá na consistência, quase. O seu tá quase. O meu papai tá grudando no dedo do papai. Então, vai ter que mexer também, né? Ai, gente. Calma, deixa eu mexer um pouco no seu. Calma aí. Vem cá. Ah, muito obrigado. Muito bem. Se relaxar, assim, você tem que tirar com a sua colher. O que mais que tinha que pôr? Só quando falar tudo, né? Tem que barbear, cola. Sabia que a gente tem que, tem que, por um monte de, um monte de vezes, água aguricada, um monte de vezes, dez, dois, barbear? Acho que você tá inventando agora, hein? Vamos ver. Olha o papai aqui. Você tá inventando, né, meu amor? Eu acho que eu não lembro bem. Ah, você não lembra bem? Eu acho que tem que pôr mais água, acho que pode ser. Eu acho que a gente pôr mais, a gente não pôr mais água, a gente não pôr mais água. É assim, né? É assim. Fazer join. Ralo meu. Ralo meu! Ralo meu! E o ralo do céu. Ah, isso tá quase bom, mãe. Você tem que relar um pouco no céu, na mão, porra. Eu tô me dublendo. Ah, então... Calma aí. Calma o céu que tá... Calma. Desculpa, pai, eu mexo com a mão, mãe. Ai, papai, não vai dar certo. Por quê? Vai grudar tudo na sua mão. Vai ficar uma meleca. Não vai, gente, tudo bem. Não deixe o papai fazer assim, como eu acho que vai dar certo. Ó, tá aqui se precisar, ó, a gente vai precisar. E tá a cola aqui, ó. A cola aí? Porque a cola a gente não vai precisar mais, sabia? Porque só é uma vez, com. Porque a cola é só no começo, entendeu? Que tal mais estuma de barbear? Eu acho que não vai dar certo. Vamos tentar. Vamos tentar, né, papai? Pira as suas coisas. Mas tem que esperar quantos dias pra ficar pronto? Nenhum dia. Nenhum dia? Fica pronto na hora? Aham. É? Aham. Vamos pôr? Vamos pôr aqui. Cada um. Não. Papa, você tem que pôr na outra mão. Não, pode pôr aqui, amor. Tá. Vou pôr um. Só pôr. Tá bom, tá bom. Eu também tenho que pôr na sua quantidade, né? É, irmão. Agora você vai ter que mexer com isso. É que grudou no dedo do papai. Gente! Do céu! Quer que eu saia grudir no seu pote? Não precisa, mexe no seu aí. Eu ia achar que a sua cadeira era minha. É que daí eu ia te fazer duas cadeiras. O meu tá grudando tudo no meu pote. Ai, só tá muito. Deixa eu relar, né? Não, vou colocar o outro em casa. O que é que pode? Ai. Igual o Lucas. Você quer, né? Igual o Lucas. Agora você... Agora você quer que eu ponha igual o Lucas? Quem é? O Lucas? É da minha... É da... Olha, tem que se pesar, mãe. Gosto de gente. Tem que mexer bastante. Ah, o Lucas? É da minha... Cola? Não, 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 não. É do meu condomínio. É o primeiro. Daí, depois... Eu sou do meio. E o do Lucas é o do lado. É o meu vizinho. E a minha amiga também é vizinha. Ah, aprendeu. E eu também sou vizinha dos dois. Como isso? Vizinha dos dois? É porque eu sou do meio. Eu sou do meio. É porque a minha casa mora eu no meio. Entendeu? O Lucas é do lado. E eu desde... A gente é vizinho, Zulé. Ah, aprendeu. É porque... O Lucas é do lado. E o da Isadora também é do lado. E eu sou do meio. Ah, os dois são seu vizinho. É. Entendi. Ó, se o Lucas é do lado e o da Isadora, então é porque eu sou do meio. O meu não vai ficar igual o do Lucas. Não vai. Não vai? Como é que ficou o dele? Ficou assim, ó. Ficou muito grudento. Grudou nas duas mãos. Daí o Lucas... Sabe como ele estudou? Olha. A água bonicada. A água bonicada. O papel da água bonicada. Você tá igual o Lucas. Melou a sua mão. Melou tudo a sua mão. Melou igual o do Lucas. Eu acho que a gente pode pôr um pouco mais de barbear, né? Não, aí vai ficar mais mole. Vamos ter que misturar isso aqui. É, então a gente tem que mexer muito pra gente pôr os mãos. Mas de barbear, né? Porque assim, barbear deixa muito mole. É, então a gente... Mas vai ficar barulhinho, sabia? Vai ficar um barulhinho. Eu fiz esse ingrediente. Ingrediente? Esses ingredientes. Ainda bem que a gente tem duas colas, né? É verdade. Se não ia acabar e a gente tinha que comprar mais uma cola, né? Mas aí a gente tinha que comprar desse tamanho. Desse tamanho, né? Desse daqui. A gente tinha que comprar duas pra gente não comprar, né? Senão, vai que tinha preço muito caro, né, Papa? É mesmo. Tá mexendo? Como é que tá dando pra você mexer? Sim. Eu tô mexendo. Eu fiz um pouco mais de... Isso. Eu fiz um pouco mais. Isso aqui é água boricada. É. Água... Água... Boricada é a água. É o ativador. Esse água boricada é o ativador pra ficar burro. Né? Eu sei. É porque o Lucas falou que a água boricada é o ativador. Ah, é? Quando eu fiz. Olha, adivinha o que que eu fiz? Adivinha o que que eu fiz? Ah, o tu tá começando a ficar duro, né? Adivinha o que que eu fiz? A lua nela? A forma. E o retângulo? Não. É, acertou. Ó. Não, eu fiz um bolo, meu Deus. Ah, um bolo. Quer que eu corte um pedaço pra você? Eu quero. Mã, mã, mã. Mã, mã, mã. Eu tô tentando ficar muito mais, só que eu não tô conseguindo. Né? Eu acho que eu já posso mexer na mão igual o céu. Acho que o papai quer mais água, mas não tá grudando, meu amor. É. É que grudou aqui. É. O seu tem que pôr muito, porque tá grudando muito. É, põe uma ativadora aí no seu. Tá bem? Não, já tinha, puso antes. É que o teu tem mais, né? O teu precisa de mais. Não, puso antes do seu. Tá. Eu vou ter que pôr um pouquinho também mais, porque o meu é muito grande, né? É, eu tô bem maior, né? Não. O seu... Eu tô falando técnico. O seu tem que pôr mais, porque tá grudando. Tá grudando mesmo, meu amor. Tá grudando muito. A gente vai ficar de pronto aqui. Deixa eu pegar um pouco pra mim. Deixa o papai pegar ou pra você. Pode deixar. Papai, você não tinha pegado uma colher? É essa que tem que pegar e jogar. Tem que pegar um pouquinho e jogar. Ué. Me errei, então. Errou, né? É. Ou pode pegar com a mão mesmo. Vai ser mais fácil com a mão, né, papai? É, é muito fácil. É que o papai tava com a mão suja. Não dava pra pegar com a colher. Sem sujar a colher. Daí eu podia pegar pra gente, ué. Olha. Só pedi pra você, né? Sim. Gente, eu tô tentando... Tentar... Ficar mais... Mais na consistência. Eu tô deixando. Só que eu não tô conseguindo. É, eu também não, meu amor. Será que não tô conseguindo. Ah, é porque a gente não pôs mais espuma de barbear agora. Papai, acho que é porque nós colocamos mais espuma. Por isso que acho que não deu certo. Não, papai. Vai dar certo. É? É... É porque a gente tem que mexer muito. Vai demorar. Vai demorar? É, vai demorar pra acabar. Vou pôr mais água aqui, papai. Ou será que não precisa mais? Eu acho que não precisa mais. Hum? Eu fiz um pouco porque... Vai que... Vai grudar mais, né? É. Você vai tá achando que eu vou ter que começar de novo, mamãe? Não. Não vai. Hum? Não vai. Não? Gente. Mas tá ficando quase inaconsistente. Só que gruda. Ah, é porque eu pus mais no meu. Não, não, não. Acho que eu não podia ter posto mais espuma de barbear. Não, a gente só pôs duas vezes. A gente não precisa mais da espuma de barbear. Porque vai ficar muito mod. Não adianta. O que eu ponho aqui é porque não vale mais. O que tá desse lado vale. O que não tá... O que dá... Opa, pode aqui. O que tá desse lado não vale. Porque... Fica mod esse daqui. E o que tá aqui é porque a gente vai pôr o que tá nesse. Ah, vou ficar assim. O melhor. Desculpa. Porque ele não pilotou, parece. Não. Hum? Não. Tem que mexer rápido, então, Papa. Não tão rápido. Olha o veloz que eu sei, Papa. Olha aqui. Olha aqui pra mim. Nossa, que veloz. Eu tô muito rápida. Fale o seu óculos. Tá bom. Tá com limpo? Calma aí. Não, pode deixar aqui, Papai. Acho que o Papai vai começar de novo. Ah, Papa. Deixa eu testar. 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 É isso mesmo, ó. Eu trabalho de jogar fora esse slime, né? Papa, não é bom você lavar o pó. Tá. Sabe o que é? A gente tem que pôr a cola e a espuma junto. Não pode pôr depois. Papa, eu acho que o meu tamanho não vai dar certo. Papai, eu também acho que não. Deixa o papai embora. Deixa o papai a espuma. Não vai dar certo não. A gente vai ter que fazer tudo de novo. Tudo bem. Demora muito pra começar. Ai, deixa eu pausar. Explica pro pessoal aí que não deu certo. Falou, olha pessoal. Pessoal, não deu certo. Ai, a gente vai ter que fazer outro. Ai, papai. Não, nem deu certo. O meu vai ser o grande, né? É, às vezes é assim, meu amor. Não vai dar mais de um lado. Fazer outro. Já vou te lavar a mão. Você pode deixar agora de papo ou de ar, né? É. Agora vai dar certo, tá? Pega a minha colher. Às vezes a gente tem que fazer mais. Pega a minha colher. Olha que legal. Papa. Oi. Eu acho que não precisa pegar a minha colher, ó. Vamos lá com essa, né? Vamos aqui, ó. Leva esse pote pra lá. E você vai pegar. Isso, Papa. Eu vou pôr. Tá. Vou pôr na cola. Gente. O glitter, né? Hum? A gente só usou as coisas chatas, né? A parte... Sabe qual a mais... A parte mais legal? Hum. É essas! Ah, do glitter. Ah, chega, chega. Põe a água boicada aí. Não, Papa. Tem que mexer. É? Agora que põe a água boicada. Eu pude muita coisa, então vou ter que pôr a água boicada. Ai, Papa, tá quase acabando. Só que não. Eu tenho que mexer só aqui, porque eu só pude a água boicada aqui, ó. Olha onde que eu só pude a água boicada aqui, ó, Papa. Então eu tenho que mexer só aqui. Olha isso, Papa. Mexe. É legal quando você mexe, né? É legal assim, né? É muito legal. Põe o seu dedo. É gostoso. Põe o seu dedo pra você ver, Papa. Mexe, 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 mexe. Ai, você tem que secar minha mão, viu? Amém. Onde eu tô começando a ficar diferente, hein? Onde eu tô começando a mudar. Bicarbonato isso aí. Como é que chama isso aí? Bicarbonato de soja. É, bicarbonato de sódio. Soja. É de sódio que chama, tá? Ai, gente. Eu vou ter que mexer muito rápido. Ó, o meu tá ficando desnudando, parece. Dá pra ralar? Ainda não, mãe. Rela. Rela pra saber, tá quase. Tá. Calma aí, pára, pára. Pode mexer. Agora a gente mexe. Eu mexi. Eu já pus pra lá, pra lá. Põe o seu dedo, é muito gostoso. É muito legal. Põe o seu dedo. Põe o seu dedo. Já? Faz corte se quiser. Chega, chega. Vamos lá, vamos mexer. Vamos mexer. E ação? Olha quanto que tá. É. Colocou quase tudo já. É porque o senhorito colocou muito. Quem é senhorito? Você. Ai, mexe muito. Se não me estragar, papo. Trocão, né? Ai, pai. Muito bom. Tchau. Pronto, já tá passando. Mexe o teu, mexe. Ai. Mexe um pouco, papo. É porque eu sou muito devagar. Você é rápido. Entendeu? Você tem que ajudar eu também. Tá bom. Me ajuda. Vai, mexe. Que eu mexo o seu. Vai, papo. Um ajuda o outro. Entendeu? Tudo bem. Calma. Eu acho que tá bom. E eu baixo o seu. Cuidado. Ainda bem que eu não encerrago. O seu parece uma torta, pai. Uma torta? Essa aqui pra você ver. É, pai viu. O papai mexe nesse aqui, mas nesse aí. O seu parece uma torta pra jogar na sua cara. Olha, que coisa feia falar assim. É, vai pegar na minha cara. Não. Vai pegar o nosso slide, se tiver. O papai, esse é muito gostoso, ó. Agora é pronto. O seu parece uma torta é de verdade, papo. O seu parece uma torta é de verdade. Uma torta é de verdade? Parece. Só que é isso aí. Só um pouquinho. A gente mexe. Deixa eu ir mais pra frente. Olha aqui, papo. Tá pra mim. Eu não gosto de trovão. Olha o trovão. O que é isso? Eu não gosto de trovão. Por quê? Você tem medo de trovão? Quem é assim que tem medo de trovão, amor? Tá chovendo. Tá chovendo. Isso mesmo. Choveu duas vezes. Será que esse nosso slime aqui não vai dar certo? Você colocou um pouco no meu e você colocou um pouquinho mais no seu. Só que vai dar certo. Tô achando que esse creme aqui não... Tá faltando mais água. Água não é o ativador? É. É. Papo, me dá aqui outro meu. Papo, me dá o meu. Tô com medo. Agora cada um mexe no seu. Tá acabando no seu robô de casa. Tá acabando mesmo. Chama, como é que tem? Ah, você tá deixando acabar no seu robô de casa, hein? Vem cá, vem cá. Deixa eu colocar. A gente mexe. Agora tem que mexer muito rápido. Senão vai endurecer igual aquele. Meio grande, né? Ufa. É melhor a gente fazer de novo ou não? Não, é água. Pode pôr mais água aí. Que endurece. Eu acho que eu não tô lembrando, papo. A coisa de slime não tá dando. Papo, deixa eu cair no meu slime. Tá bom. Não tem problema. Deixa eu pegar a tua linha. O papo, deixa eu cair no meu. O papo, mexe no meu, porque eu vou limpar aqui. Tá bom. Agora você vai ter que mexer no meu. O papo tá começando a ficar duro aqui, ó. Mas parece que tá sobrando, sabe o que, ó? Espuma de barbear. Você não mexeu direito, papo. Você não mexeu direito. Eu mexi direito. É? Você não. Quer saber se os trovão estão muito fracos? Isso mesmo. Trovãozinho fraco. Ah, papo, é o seu. Não quero sujar minha mãozinha. Ó, esse aqui tá começando, fica duro. Ah, então põe mais espuma de barbear. Não, não pode pôr mais espuma. Ah, não. Esqueci. Agora vou de casa. É, vou de casa. Calma aí, para. Para, para, para. Olha, tô jogando aqui, ó. Calma aí, deixa eu dar um pouquinho de jovem. Calma aí. Dá o meu. Dá o meu, papo. Tá fazendo tudo, calma. O papai tá achando, sabe o que, que tem muito? Tem. Tem espuma de barbear que nós colocamos. Vai ter que fazer de novo. Não, tá ficando duro, ó. Tá quase ficando a consistência. Viva! Consistência. Calma, vamos relar para ver. O meu tá quase, papo. Põe mais água aqui, ó. Não, eu pus. Só falta colocar no seu. Gente do céu, tá acabando. Olha aqui. Tá acabando. Tá acabando. Olha aqui. Olha aqui. Você não tem maçã, né? É muito. Agora eu vou achar no meu. Calma aí. Deixa eu pegar aqui para eu sentar, ó. Não tem que ficar aí, ó. Toma lá. Vai ver. Mas, papo, daí é só fazer isso, ó. É só fazer isso, ó. Olha daqui. Olha. Ah, mas é, pode ficar lá, papai, tá aqui. Ah, alguém tem que mexer no meu. A gente, o meu tá quase ficando na consistência, hein? É? Olha aqui. Olha isso. Não quero. Estou duro, né? Ai. Nossa. O que? Eu acho que eu pus muita espuma de barbear no nosso. Muito. Eu acho que eu pus um monte. Eu acho que eu exagerei no meu. É, mas vamos mexer agora. Agora vai ficar duro tudo. Eu fiz uma ordem, olha. Azul com azul, esse com esse. Verde com verde e esse com esse. Esse vermelho com o vermelho. O vermelho. O roxo com o roxo. E branco com o não branco. Eu só tenho um branco. Pra fazer slime. Um, dois, três. Quatro, seis, quatro, seis. Quatro, oito, nove. Quatro, oito, nove. Ah, pode tentar colocar aí. Pode tentar tirar um pouquinho disso, pra ver se melhora. Acho que eu também vou tirar um pouco. Porque esse meu slime aqui, não tá dando muito certo. Não, não, não. É, tem que tirar um pouco disso. E você tá certo. Não, bate, não bate. E qual consistência que é que fica? Não sei. Agora me deixa um pouco no meu, papai. Ai, não. Mais água porcada. E ai, deixa o papai mexer pra você. Isso daí não tá virando o secolo. Dá pra ver porque eu não sei. Tá meio duro, fica durozinho. Acho que fica, né? Vai dar surpresa. Vai dar surpresa. Olha, tá ficando uma consistência aqui. Tô tirando um pouco disso, como de barbear, porque eu fiz muito no seu, entendeu, papai? Entendi. Será que dá pra misturar? Não, não. Não, a gente vai tirar essa, só que tem que... Ah, esse aí que é o tal do slime. Esse aí que é o tal do slime. Esse aí que tá na sua mão. Uhum. A gente pode fazer agora, né? Agora a gente pode fazer. Depois que a gente faz isso, o que que acontece? Fica slime. Fica slime. Esse é o slime? E esse é o slime. E o do papai é pequenininho? E o meu é grande. E esse é o slime. Só que a gente vai juntar. Juntando? Vamos juntar? Vamos! É a hora de bater que mexer. Acho que não dá mais pra mexer, ó. Mostra lá para o pessoal como é que está Olha aqui como que eu fiz E o que é isso? Fantasma Fantasma Muito bem Nós não colocamos corante, né? Não, nem isso Corante tem que mexer Com a mão Agora não dá mais para pôr corante Agora a gente pode mexer com a mão Não, tinha que pôr quando estava mais mole Não, a gente pode mexer com a mão A gente pode Você vai querer qual? Só que não tem azul Hoje não, de corante já chega Já fizemos slime É, então só vai ter brilho Brilhos Brilhos Vamos por brilhos Tem azul Você quer? Papai, quer azul De bolinha ou de estrela? De estrela e bolinha Ou só de estrela? Que tal os dois Vai ser mais bonito Dois Vai ficar mais bonito? É Como é que põe isso aqui? Tem que abrir E põe um pouquinho Tem que abrir, ó Que isso é massa E? Põe Agora a gente põe de bolinha Deixa o papai ver se não cai tudo Eu posso pôr para você? Não, papai que põe o meu Você põe o seu Mas eu posso te ajudar Eu vou querer um roxo de bolinha E eu também vou querer um vermelho Tá, esses três Esses três De estrelinha Ó, eu vou querer esses três É mais bonito De estrelinha De estrelinha vermelha Bolinha roxa E bolinha vermelha Ah, vai ficar muito legal, eu acho Vai, claro Quatro Pronto Toma, papai Meu slime de estrelinha com Você vai ficar muito lindo Você vai ficar lindo Lindo? Você vai ficar lindo Só que você podia pôr mais um pouco Olha o que sobrou para você Aqui, ó Eu vou ter que abrir muito E eu vou pôr quanto eu quiser Cada um põe quanto quiser, né papai? Só que não muito Primeiro eu vou Você que vai abrir, papai Pronto Eu só preciso espalhar Olha o meu Eu vou ter que abrir muito Obrigado.